Cara, vocês viram isso aqui? Vocês viram esse vídeozinho do Gnomo? Faltando 6 semanas, falou assim ó, ontem de manhã, depois de um dia off aí, meteu um foguinho só, eu meti ali, cara, é pelo menos 3 foguinhos, eu quero ver ele pronto, né? Aí nós vamos dar um pouco mais de foguinho pra ele. Mas olha como tá, cara, a condição dele, faltando 6 semanas, como que é o físico desse menino? Toda vez que eu vejo esse menino, eu fico, cara, eu fico tão orgulhoso de um cara conseguir se programar, fazer um físico desse, treinar, ter esse mindset e com a linha que ele tem, né? Então o potencial que esse cara tem, a gente talvez não tenha noção ainda do quão bom, do quão grande é. E o legal de tudo é que ele não tá deixando subir a cabeça, continua trabalhando, o que é muito bom, muito importante, tem bons mentores. Já pedi pra você se inscrever no canal? Se não pedir, cara, se inscreve no canal, super importante, ajuda muita gente. E olha o femoral dele também de lado ali, puxa bem braço, cara, muito bom, não tenho o que falar. É um cara que eu tenho uma expectativa positivamente muito grande. Vamos ver, eu espero que tudo dê certo e tô ansioso, hein, mano, pra te ver no palco em breve aí. Cara, eu sou muito seu fã, admiro muito e eu acho que o Gnome é uma inspiração pra todos os jovens que estão aí mostrando que, cara, pode ser feito sim e é um, enfim, é um dos novos caras da nova geração aí. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth, cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta e uma dose extra de proteína. E, mano, também tem as barrinhas, as barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, ó, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal e se apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. Ó, o Nescau postou, cara, carinha de bebê nessa foto aqui, né? Ele postou agora mais cedo também, a gente falou do Nescau recentemente, ele postou um vídeo posando e eu falei, cara, eu gostaria de ver o Nescau um pouco mais seco, faltando seis semanas pro Arnold. Será? Como vai ser? As poses estão muito boas, tá posando muito bem, a linha dele é fenomenal, é fantástica, tem tudo pra ser um dos caras cabeça do show. Tô louco pra ver o Nescau no palco também. E hoje ele postou uma foto aqui, numa iluminação melhor, numa foto. Cara, eu tô bem mais animado agora, eu tô, acho que ficou bem melhor do que no vídeo. Dá pra gente ter uma ideia muito melhor de como tá o acontecimento dele. Ele tá bom, tá com o omblico marcando pela frente já, tá com o quadríceps cortando. Então, cinco semanas pela frente aí, o Nescauzão a todo vapor, falando assim, ó, o peso baixando. Quantos quilos vocês acham? Faltando cinco semanas para o Arnold Classic. Tô, cara, tô ansioso, hein, Nescau? E falando um pouquinho de Keone Pearson, mano, é impossível ver esse vídeo e não ficar empolgado. Olha como tá o tamanho desse mamute, desse animal. Ficou muito bem no Olimpo esse ano. E, cara, é impossível a gente não ficar ansioso pra ver o que ele vai trazer no palco esse ano. O Keone é um dos caras com a maior genética e com o maior potencial que a gente tem na 212. Ele ia pra Classic de volta, resolveu não voltar. E as costas dele ali tão animal, tão espessa, hein, cara? O Big Remy mandou cinco foguinhas ali em Big Remy, viu? As costas, falou assim, ai, se eu tivesse essas costas, vou dar cinco foguinhas aqui, quem sabe? Muito legal o físico do Keone e, aparentemente, ele tá muito mais consciente sobre o lance de preciso chegar seco, preciso chegar condicionado e isso vai ajudá-lo muito no Olimpia. E quando ele chegar realmente seco, de verdade, bem condicionado, esse cara vai ser um problema pra todo mundo na 212. e pode ser um campeão que vai ficar durante anos aí. Mas tem que chegar seco, hein, Keone? Vamos ver, hein? Hoje mais cedo, a Karen postou uns stories aqui do Brandão alongando. Meu, que abertura, hein, Brandão? Olha só. A galera ficou impressionada, me marcou, pediu pra eu comentar. E ela fala o seguinte aqui, ó, depois da aula de obra, ele viu que tinha que melhorar. Está se esforçando. Parabéns, cara, parabéns mesmo. E esse storyzinho foi retirado deste vídeo que o Brandão gravou, que saiu agora há pouco. Olha como que ele tá flexível. Olha o dedinho dele, né, cara? Tá com o dedinho assim, ó. Vocês viram ali, né? Agora já desceu um pouquinho mais, já relaxou um pouco mais. A Karen ficou impressionada. Se você tá impressionada, Karen, imagina a gente. Parabéns pro Brandão que tá se esforçando muito. Você vê que os caras brasileiros, eles estão trabalhando em várias frentes, né? Eles não estão só, mas eu acho que isso é muito importante. E isso explica os resultados positivos que a gente vem tendo por aí. Inclusive, por falar resultado positivo, o Brandão falou um pouquinho do resultado do Ramon no Arnold. Olha só. Você é louco. Na hora que fez o primeiro confronto, eu falei, mano, não tem como. Sou muito superior, tá ligado? Não tinha como morrer, nem brigar com ele ali. Então, sensacional, né, mano? Fez história. Fez história. Levou o Brasil pra um nível a mais ainda. E agora vai chegar no Olimpia pra brigar. Pra brigar, né? Cara, ele foi ousado, hein? Você viu que ele chamou o Arnold ali pra pose. Ele não foi, não. Mas ele foi ousado. Ele fez aquela pose só com o Cedric. É, então. Mas, porra, da hora recebeu. A alegria dele recebendo o troféu da mão do Arnold. Sensacional. Olha só, ele fez o treino de costas ali. Tá a todo vapor o seu off-season. E depois ele fala um pouquinho sobre como estão as coisas. Hoje um treininho 60% aí. Pra quem não sabe, tá no meio dentinho, né? Tava meio zoado na semana passada. Então, tô voltando. A gente ficou gripado aí. Melhorou. Aí viemos treinar. Fizemos um treino de perna. Cara, empiorou. Aí eu falei, eu vou dar uma desacelerada também. Porque se não volta, vai ficar pior. Então, agora sim, tô me sentindo melhor. Então, tem que pegar o ritmo de novo. O treininho aí 60% da carga. Do volume. E agora vamos progredindo de novo. Meu peso, tô feliz que tá estabilizado em 130. Então, normalmente quando eu pegava uma gripe assim, ficava ruim de comer. Caia pra 125, 24. Agora não, fica 130. Então, creio que uma semaninha aí pra estabilizar tudo. Já voltamos ao normal. Esse é o Brandãozão na evolução constante. Quero muito sua opinião. Comenta aí pra mim. O que vocês esperam do Brandão esse ano? Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos. Valeu.